Música Ampliar a produção e baratear o custo do pescado. O Centro de Tecnologia em Psicultura da Granja do Ipê no Distrito Federal vai receber 4 milhões e meio de reais para ser referência nacional na produção do pescado. A ideia é que o local sirva de modelo na criação de peixes em tanques, um dos principais focos do Plano Safra da Pesca e Aquicultura. A redação da NBR foi até o local e mostra para você nesta reportagem. Música Este sistema de produção de peixes é chamado de tanque escavado. As tilápias são criadas em um espaço de 200 metros quadrados. A tilápia é muito boa de você mexer com ela. É tanto que ela reproduz 4 vezes por ano. Música A propriedade tem cerca de 1 hectare e comporta 20 viveiros. Os peixes adultos e os filhotes ficam em tanques diferentes. Aqui é um centro de tecnologia em psicultura, onde o principal objetivo aqui é a capacitação de pequenos produtores rurais e além disso fornecer alevinos a esses produtores. Música Esses tanques funcionam como uma espécie de berçário. Para cá são trazidos os alevinos, que são os filhotes dos peixes, para garantir o crescimento adequado e padronizar o tamanho deles. Depois, os alevinos são vendidos por um preço mais baixo para os produtores da região. Música A ideia é ajudar agricultores familiares a darem o pontapé inicial na criação de peixes. O local também oferece cursos de capacitação. Atualmente, estamos fornecendo mais ou menos dois cursos por mês, totalizando aí na faixa de 25 cursos por ano, todos de capacitação para a psicultura, que é muito importante o produtor aprender a maneira correta de produzir o peixe, a cuidar da água, a fornecer a quantidade certa de ração, a comprar o alevino de maneira correta, padronizar o alevino. Então, durante esses cursos, a gente ensina tudo isso. Então, é muito importante, porque os produtores, eles saem do curso já encaminhados aí, como que vai ser a melhor maneira de produzir o peixe. Música O Centro de Tecnologia em Piscicultura da Granja do Ipê, no Distrito Federal, é modelo de produção de alevinos, e vai receber 4 milhões e meio de reais para se tornar referência nacional da área. Música A gente vai ampliar a parte de reprodução de peixes, aumentando a produção nossa, que atualmente está na faixa de 700 mil alevinos por ano, a gente vai aumentar para 2 milhões e meio de alevinos. Além disso, vai aumentar a quantidade de cursos, a parte de capacitação. Música O Plano Safra da Pesca e Aquicultura estimula o uso de tanques para a criação de peixes, e vai investir 135 milhões de reais em assistência técnica e capacitação. Nos tanques redes, o objetivo do Plano Safra é atingir os reservatórios, açudes, onde você vai poder trabalhar com um sistema de alta produtividade. Produzir peixe, a primeira coisa que o produtor tem que ter em questão é que realmente ele necessita de ter uma quantidade razoável de água. Nesse sistema de viveiros escavados, a gente indica para cada mil metros quadrados de lâmina d'água, que ele tenha pelo menos um litro e meio de água por segundo, sendo captado para esse sistema de engorda de peixes. Música Aqui no Distrito Federal e na nossa região aqui do Centro-Oeste, no Cerrado, tem algumas espécies que têm mais potencial. Dentre elas, a principal que tem sido produzida é a tilápia. E além dela, tem outras espécies, como os peixes redondos, que a gente chama, que é o tambaqui, o pacu. Esses peixes também têm um potencial muito bom na nossa região. Música 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 Música